HIDX fazendo o maior sucesso com a locação de motos premium aqui em Ribeirão Preto. Imagina só você passar um final de semana ou um feriado com uma Harley Davidson. É possível sim. E as diárias são livres de quilometragem, Eduardo? Exatamente. Aqui você pega a motocicleta, a gente não cobra quilometragem, somente a diária. E esse mês a gente está com promoção na Panamérica. De R$ 1.999, um pacote de três diárias está por R$ 999 apenas. Olha só, aí tem opções aqui pra você escolher. Vem pra cá. E se você tem uma moto premium pra vender, a HIDX trabalha com signação pra você e faz toda a negociação. Então vem pra HIDX, o endereço? Avenida Independência 991, aqui de frente o túnel. HIDX, alugue sua liberdade!